She got me goin' psycho, she got me goin' down, down, down Got me livin' on a tightrope, she got me goin' down, down, down New York chega em Brás, e dá choque no seu cedama Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar, boba O pediu pra eu te botar, e eu boto o compressão Então vai já se prepara, na rabatoma, tá bom Na rabatoma, tá bom Tipri, 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 para There's not much to do When all I can Is thinkin' bout you Not doin' well Don't know where you are